Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas isso é tão normal, você não quer acreditar Porque eu apenas era cavaleiro marginal Lavado e ribeiro Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado e ribeiro Conhecia as torres e os cemitérios Conhecia os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Quando olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Um cavaleiro marginal Um cavaleiro marginal Banhado e ribeiro Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você já viu Você já viu Você já viu Você já viu aquela menina Que tem um balanço diferente Se você viu e reparou Ela tem um jeito de sorrir De falar, de olhar Que me deixa louco Eu fico louco Não sei se ela veio da lua Ou se veio de Marte me capturar Só sei que quando ela me beija Eu sinto o gosto Meio amargo do futuro Sabor de veneno 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 Você já viu aquela menina Que tem um balanço diferente Se você viu e reparou Ela tem um jeito de sorrir De falar, de olhar Que me deixa louco Ah, eu fico louco Não sei se ela veio da lua Ou se veio de Marte me capturar Só sei que quando ela me beija Só sei que quando ela me beija Eu sinto o gosto Meio amargo do futuro Sabor de veneno Sabor de veneno Sabor de que? Sabor de veneno Sabor de veneno Você já viu aquela menina Que tem um balanço diferente? Você já viu aquela menina Que tem um balanço diferente? Você já viu aquela menina Que tem um balanço diferente? Joguei no céu o meu sol Pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei Foi um roxinol Foi um roxinol Foi um roxinol Joguei no céu o meu sol Pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei Foi um roxinol Foi um roxinol Foi um roxinol Levei o para casa Tratei da sua asa Ele ficou bom Feito até um som Ling, 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 ling Cantando rock com um top diferente Dizendo quero rock do oriente Pra mim Ei! Cantando rock com um top diferente Dizendo quero rock do oriente Pra mim Depois foi embora Na boca da aurora Passarude sebe Puxarude jazbi Shiroude jazbi Shiroude jazbi Shiroude jazbi Eu venho Eu venho para casa Tratei da sua asa Ele ficou bom Feito até um som Ling, 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 ling Cantando rock com um top diferente Cantando rock com um top diferente Dizendo quero rock do oriente Pra mim Depois foi embora Na boca da aurora Passaram de seda Com cheiro de jazbi Cheiro de jazbi Eu acho que pra quem compõe é bem mais fácil, claro, você ficar lançando discos de músicas inéditas e tal, claro, você tá se colocando ali. Então eu acho que é importante fazer um misto aí de coisas e dentro desses dez discos que eu fiz tem bastante isso. Claro que fica muito marcado, mas eu acho que é importante fazer um misto aí de coisas e dentro desses dez discos que eu fiz tem bastante isso. Eu acho que cada essa coisa gravou Caetano, gravou Tom Jobim, depois Clube da Esquina e tal, mas eu fiz vários outros também de músicas inéditas, mesmo nesse dentro das compositoras brasileiras, quatro delas são inéditas também E a gente sabe que de repente isso não tem uma projeção maior, essa gravação toda de músicas inéditas porque... Por que não teve essa penetração toda em rádio? rádio e tal, que a gente sabe que tem todo um esquema para entrar em rádio, mas é legal, é legal fazer as duas coisas. Agora, recentemente, eu acho que isso, exatamente, torna-se cada vez mais difícil até para os grandes nomes, grandes que eu digo já arquiconhecidos e tudo mais, você emplacar uma música inédita é mais difícil mesmo, requer mais dinheiro, mais investimento, mais tudo. Eu gravei, eu fui convidada pelo Thiago Marques, que eu achei o máximo, de repente, cantar Dolores Duran, que eu ouvia muito pequenininha A Noite do Meu Bem, que foi a música famosíssima dela, e eu achava linda essa música, sempre ela me trouxe uma melancolia, uma coisa assim, que eu não sabia explicar direito. e, de repente, eu fui convidada para gravar a última composição da Dolores, que dois dias depois ela morreu. É uma música que é uma forma de oração, uma música linda. E esse disco, ele foi, além de magistralmente idealizado pelo Thiago, com várias cantoras, vários cantores da música brasileira, também foi arranjado muito bem pelo Ronaldo Raiol, que fez o som quase que todo do disco, com poucas, algumas poucas faixas que não, talvez, com o seu violão super especial, diferenciado, e, sei lá, e bolou os arranjos. Eu achei que... E esse disco foi muito... Está sendo muito bem criticado, aceito pela crítica, pelo público. A gente fez um super lançamento lá no Sesc Vila Mariana, com as cantoras todas, Wanderlea, Claudete Soares, Alaíde Costa, T.T. Espíndola, Jane Duboc, e eu também. E é uma beleza. Olha, foi lindo. Está sendo... Então, a gente vai fazer a que eu gravei, que é Noite de Paz. É letra e música dela, né? É triste, viu? É triste, porém linda. Dá-me, Senhor, uma noite sem pensar Dá-me, Senhor, uma noite bem comum Uma só noite em que eu possa descansar Sem esperança e sem sonho nenhum Por uma só noite assim Posso trocar O que eu tiver de mais puro E mais sincero Uma só noite de paz Pra não lembrar Que eu não devia esperar E ainda espero Que eu não devia esperar E ainda espero Por uma só noite assim Posso esperar E ainda espero